Saindo pra esparecer Saindo pra te esquecer Saindo pra não lembrar Não lembra de você Quando no pub cheguei Parece que avisaram o DJ E logo ele foi tocando A nossa música de dez anos Alô DJ Troca essa moda E ela só me faz sofrer Eu vou bebendo e a conta aumentando E o meu dinheiro tá acabando Troca essa moda E ela só me faz sofrer E o meu controle eu já tô perdendo Se não parar vou sair devendo Saindo pra esparecer Saindo pra te esquecer Saindo pra não lembrar Não lembra de você Quando no pub cheguei Parece que avisaram o DJ E logo ele foi tocando A nossa música de dez anos Alô DJ Troca essa moda E ela só me faz sofrer Eu vou bebendo e a conta aumentando E o meu dinheiro tá acabando Troca essa moda E ela só me faz sofrer E o meu controle eu já tô perdendo Se não parar vou sair devendo Troca essa moda E ela só me faz sofrer Eu vou bebendo e a conta aumentando E o meu dinheiro tá acabando Troca essa moda E ela só me faz sofrer E o meu controle eu já tô perdendo Se não parar vou sair devendo E o meu controle eu já tô perdendo Se não parar vou sair devendo